Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A cantora Joelma emocionou os fãs ao participar do programa Encontro. Ela abriu o coração sobre a relação cortubada que teve com o pai, José Mendes, que morreu em 2019. A cantora afirmou que precisou fazer um jejum de 7 dias para conseguir perdoá-lo pela mágoa que vinha desde a infância. Eu o odiava, disse ela. Eu tive um problema muito grande com meu pai. Desde criança eu guardava aquele sentimento ruim que eu tinha por ele, cheio de razão, relembrou ela. O pai da artista saiu de casa quando ela tinha apenas 7 anos de idade e deixou a mãe, Maria José, cuidando de 7 filhos sozinha. Além disso, Joelma presenciou várias vezes sua mãe sendo espancada pelo pai. Eu não sabia perdoar. Quando a gente começou a estudar a Bíblia, falava que precisava perdoar. Então, todos os dias, eu pedia para Deus tirar isso de mim. A artista afirmou que, aos poucos, a mágoa que sentia do pai foi passando e que sentiu que deveria pedir desculpas para ele. Mas quero pedir perdão de coração, não porque é o certo. E aí que eu fiz um jejum de 7 dias e liguei para ele. Falei, eu te odiava, te odiava muito. E foi um chororô, relatou ela. A cantora afirmou que se reconciliar com o pai tirou um peso muito grande da vida dela. Tive depressão, síndrome do pânico. Tudo isso eu venci na minha intimidade com Deus. Se emocionou ela. Pai e filha ficaram afastados durante 35 anos e só voltaram a se reencontrar depois que Joelma ficou famosa. A minha trajetória com a sua vida, meu pai, proporcionou a lição mais libertadora, o perdão. Experiência que me preparou para as piores situações e contribuiu para que meu coração se transformasse. Disse ela na época, ao anunciar a morte de José nas redes sociais.